Música Muito bem, já de volta agora uma da tarde, mais 13 minutos a vocês de Brasilep, Tassolândia, Quinaria, Bujari, Porto Acri, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Feijó, Tarauacá, Jordão, Dalmatugo, Porto Walter, é onde chega o nosso sinal, Muito obrigado, hein, no Facebook deu um pau, né, nosso servidor travou, meu, travou ontem, deu uma travada de tanto acesso, o servidor travou, os técnicos trabalham para arrumar isso, trabalham para arrumar, a Gazin separou ofertas incríveis do carnê para fazer feliz a criança que existe dentro de você, é, aproveite o mês das crianças da Gazin, a loja está cheia de presentão com preços imperdíveis, Escuta só, TV 32 polegadas, LED Smart à vista, 1399 ou 12 vezes de 139,90 sem entrada no carnê, TV 43 polegadas, LED Smart à vista, 1399 ou 12 vezes de 199,90 sem entrada no carnê, notebook Windows 10 à vista, 1299 ou 10 vezes de 129,90 sem entrada no carnê, e tem toda a loja em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, todas as ofertas incríveis, e só na Gazin tem sorte em dobro, você compra e concorre a barras de ouro, a viagem com tudo pago para a Veneza, mês das crianças é na Gazin, é, mês das crianças é na Gazin, olha, atenção, Equipes de jornalismo na TV Gazeta participam de reportagem finalista do Prêmio CNT de Jornalismo, um dos mais importantes e concorridos do Brasil. A reportagem denunciou as precárias condições do transporte escolar no interior do Brasil. Põe no ar! A reportagem O Drama do Transporte Escolar, exibida em novembro do ano passado na Record TV, contou com a participação dos repórteres da TV Gazeta, Adailson Oliveira, Jardel Angelim, Sidney Torres, Josenir Melo e Luiz Cordeiro. Ao todo, cinco equipes de quatro estados do país contribuíram com a denúncia, que mostrou as precárias condições com que estudantes são expostos para ter acesso a uma escola. A matéria é finalista da vigésima quarta edição do Prêmio CNT de Jornalismo. Eram sete da noite quando ele foi atropelado. A criança foi lançada a 20 metros daqui e ficou às margens da rodovia, naquela mata bem ali próxima. O motorista do veículo não prestou socorro e fugiu do local. Quase uma hora de caminhada, nós chegamos aqui à casa do Lucas. Vamos deixar o ramal e essa pequena entrada aqui na casa dele. Lucas, todo dia se trabalha. Todo dia, todo dia. É uma alegria muito grande para a gente aqui da TV Gazeta fazer parte desse quadro final aí de cinco matérias de todo o país que chegaram no CNT de Jornalismo, que é um prêmio muito importante. É legal para a gente, né? É um reconhecimento da nossa reportagem, né? Na verdade foram duas equipes daqui da TV Gazeta que fizeram essa reportagem. É bom, muito bom para a TV e para a gente como profissional. Essa reportagem foi importante porque a própria TV Gazeta já tinha feito isso, né? Fez um levantamento de como era a situação dos estudantes que precisavam desse transporte. E agora acho que uma resposta que a matéria está dando justamente para um problema que nós levantamos aqui no Estado e que ganhou aí notoriedade nacional. O produtor do programa Câmera Record, Daniel Mota, explica que antes de encaminhar as equipes, foram cruzados dados e rotas que demonstravam necessidade de apuração. O que os repórteres encontraram foi uma triste realidade. A realidade do Acre que a gente mostrou na cidade de Senador Guiomar é crianças que sofrem acidentes na estrada. O Acre teve uma participação muito importante para a reportagem porque dos cinco VTs que a gente mostrou, dois foram gravados no Acre. As imagens e depoimentos do material foram colhidos em áreas de difícil acesso, mostrando o transporte escolar, terrestre e fluvial sem condições de segurança. O repórter cinematográfico Josenir Melo, especializado em imagens aéreas, fala da oportunidade em participar do trabalho com cunho social. A denúncia tem o cunho de ajudar as autoridades para que tomem providências e melhore as condições dos nossos alunos que moram principalmente nos ramais. Não é a primeira vez que a TV Gazeta participa de premiações nacionais. Na década de 90, a reportagem que mostrava as condições de intrafegabilidade na BR-364 rendeu premiação do CNT de jornalismo. Outra participação da TV Gazeta, que resultou em menção honrosa no Prêmio Líbero Badaró, denunciou os conflitos agrários no entorno de Rio Branco nos anos 90. Os repórteres Josenir Melo e Luiz Cordeiro participaram dessas conquistas na época. Muito importante, depois de 22 anos que a gente ganhou esse prêmio, a gente está concorrendo, está na final aí. O reconhecimento é muito importante, tanto para a gente, como repórter cinematográfico, como para a televisão, para a TV Gazeta aqui. Os vencedores do Prêmio CNT de Jornalismo serão conhecidos no dia 6 de dezembro em Brasília. Olha só, parabéns aos meus colegas jornalistas aqui da TV Gazeta, parabéns. Estão na final, não é? Só em estar na final do Prêmio CNT já é motivo de alegria, de satisfação e de parabéns para todos. Parabéns para a televisão que nós trabalhamos, não é? Parabéns aos meus colegas. E eu fico alegre mesmo, eu fico alegre. O adolescente Carlos Mota Miranda, de 15 anos, está desaparecido desde ontem. Ele é morador do bairro João Eduardo II. Então, quem tiver informações sobre o paradeiro dele, entrar em contato com a família pelo telefone 996004015. Tá bom? Está aí o telefone 996004015. Volta para cá! Gazeta Alerta termina aqui. Muito obrigado pela audiência e pela companhia aqui todos os dias. Na segunda-feira, se Deus quiser, o grande arquiteto do universo haverá de querer. Nós estaremos de volta. Eu e toda a equipe do Gazeta Alerta, que eu chamo de os bambambães da notícia. Vem aí, o homem da noite. O Zazio Kennedy. Sabe de tudo com o Geração Gazeta. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto